A primeira feira de inovação e ciência e sustentabilidade do Delta do Parnaíba reuniu estudantes de 23 municípios do Piauí além de representantes do Ceará e Maranhão que se reuniram para mostrar o que tem desenvolvido em sala de aula Em cada uma das mesas os trabalhos feitos com dedicação por cada estudante de 23 municípios piauienses Muita gente parou para escutar e conhecer as ideias A coordenadora da primeira feira de inovação, ciência e sustentabilidade deu detalhes sobre a importância da integração de estudantes de diferentes regiões do Piauí A gente colocou à disposição dos nossos alunos de ensino básico, ensino fundamental do sétimo ano até o nono e do médio no primeiro e segundo ano para apresentarem o que eles conseguem desenvolver nas escolas com apoio dos professores E aí eles trouxeram para cá para concorrer, na verdade, os melhores trabalhos, mas é difícil a gente colocar melhor A gente coloca os destaques da feira de ciências, as premiações mesmo A gente tem gente aqui de Pedro II, de Piripiri, Cocal, São Raimundo Nonato, tem muita gente Tanto a parte presencial, tem uma parte também híbrida que está tendo acontecendo com apresentações remotas O evento que foi realizado na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, o FDPAR, contou com o apoio da Reitoria que destacou sobre a missão da instituição em contribuir com a realização desse tipo de iniciativa Essa é a missão da Universidade Federal do Delta do Parnaíba É um dia maravilhoso que a gente celebra a ciência, celebra o conhecimento mas celebra com o trabalho da universidade, com a educação pública com os nossos estudantes e os professores que fazem o ensino fundamental e o ensino médio que são os futuros estudantes que vão ingressar na nossa universidade para se desenvolver e trazer toda a sua força de juventude, conhecimento e criatividade para que a gente possa ajudar a transformar a nossa realidade, os nossos municípios, a nossa região, nosso estado, nosso país por meio da ciência O professor Evandro Veras fez algumas demonstrações sobre os trabalhos apresentados por ele Nesse momento aqui a gente está mostrando para os alunos que estão fazendo a visitação as energias renováveis, estamos aqui com energia eólica, energia solar e também uma parte lúdica, usando o material reciclado para mostrar essas coisas aí que dá para ser feito de forma bem simples Vamos falar aqui um pouco da energia eólica Como não tem vento aqui, nós trouxemos secador para fazer o vento, olha só Agora nós vamos ali para a energia solar Vamos lá, ligou aqui, helicóptero funciona, olha Ligou para aquele, aquele helicóptero funciona Se não tiver luz, não tem energia O professor Willam e Rodrigues veio de Pedro II acompanhando os alunos para apresentar um belíssimo trabalho Bom, nosso projeto aqui, ele resgata um pouquinho da planta que está em processo está em perigo, risco de extinção, que é a pirunga que é muito comum na região do Piauí e Ceará, na região da Serra da Viapaba Então a planta, a técnica que nós estamos utilizando, que é a alporquia que é muito utilizada, é uma propagação vegetativa é uma forma de reprodução assexuada Por semente, demora demais e nem sempre está tendo um bom resultado Mas a gente está fazendo pela alporquia, que é uma forma de separar um pedacinho do galho uma casca dela e envolver por um substrato E aí faz com que ela ocorra um enraizamento Então depois a gente corta o galho e aí começa a ter uma muda Então é uma forma mais rápida que tem Então pela produção de semente, não está tendo por quê? Porque nos últimos três anos não houve floração, chuva constante E aí a planta não florou, mas não produziu fruto e muito menos semente Então a gente fez essa técnica para poder resgatar e produzir mudas para aumentar a população dela e aumentar a biodiversidade na região A Laelson esteve em Parnaíba pela primeira vez graças à oportunidade oferecida pela feira Está sendo muito feliz para mim, é a primeira experiência que eu estou tendo em apresentar um projeto, meu primeiro projeto O professor está aí, a gente está há alguns dias já nesse trabalho e está sendo realmente fiel ao nosso trabalho aqui Estamos fazendo mais do que o possível para realmente obter o tanto esperado nesse projeto aí, o resultado desse projeto